No ar, o Ceremonia Cusplay. Muito bem-vindos. Eu sou Michel Arouca e hoje eu convidei vocês aqui pra gente ter um papo sobre La Casa de Papel. A parte 5 acabou de estrear na Netflix. Aliás, a primeira parte da parte 5 vai acabar só em dezembro. Enfim, temos cinco novos episódios de La Casa de Papel. E eu queria conversar sobre o legado de La Casa de Papel. O que eu acho que a série vai deixar como trama? Como eu acho que vai acabar a história de La Casa de Papel? E o que ela significa pra Netflix como produto? Como uma série? O que vai deixar pra trás? O que pode engatilhar pro futuro? Obviamente que esse é um papo com spoilers, né? Por isso a sirene do spoiler já tá pipocando aqui. Então, vamos lá. Vai ser legal essa conversa. Eu sempre fui fascinado pela história de La Casa de Papel. Porque, originalmente, essa não era uma série da Netflix. Muitas pessoas não sabem disso, mas La Casa de Papel foi exibido na Espanha como uma minissérie e acabou. Mais tarde, a Netflix comprou os direitos de exibição, colocou aí na plataforma, exibiu no mundo inteiro e fez um sucesso estrondoso. Se tornou a série de língua não inglesa mais assistida na história da Netflix. Aí eles fizeram um esquema que eles deram umas picotadas. Esse negócio de parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Eles encontraram... É como se fosse uma laranja que eles encontraram. E o suco dessa laranja é dinheiro. Então, velho, vamos lá. Vamos espremer até... Ah, tem um bagaço. Espreme até o bagaço. Vamos lá. Vai ter parte 5, A, B... Vamos lá. E, pra mim, o grande diferencial de La Casa de Papel, o que fez essa série explodir de sucesso no mundo inteiro, foi uma mistura muito boa de novelinha com ação. Eles misturam muito bem essas duas coisas. Tem muita injeção de linguiça, tem muito romance, tem traições, tem mortes absurdas. E tem verdadeiras sequências de ação digna de Velozes e Furiosos. O diretor tá vendo aqui agora um trechinho do último episódio dessa parte 5. Quando ele vê lá a cena da Tóquio devolvendo a granada pro Gandhi, a morte da Tóquio, o que você falou? Só faltou vendida. Só faltou vendida. É isso. Isso é exagerado. É absurdo. É insano. Não faz sentido. É ridículo. E é de propósito. É isso que a galera não entende. Tem gente que tá de saco cheio com a La Casa de Papel, fica indignado, mas eles têm que entender que esse ridículo é proposital. Falando em uma ação proposital, de propósito, você precisa se inscrever nesse canal agora mesmo. Olha que canal lindo, gente. Olha a fotografia avermelhadinha, toda focada em La Casa de Papel, camisetinha temática, a Bella Tchell. A Bella Tchell se tornou um fenômeno pop aí da música graças à série. Se inscreva agora mesmo, dê like nesse vídeo, porque essa é uma conversa que todo fã e todo hate de La Casa de Papel precisa conferir. Então quanto mais like tem, mais YouTube manda pra todo mundo. Quem é fã, quem é hate, todo mundo vai vir aqui graças ao like de vocês. Sobre o lance da ação absurda, insana, tipo Velozes e Furiosos. Eu abracei. Eu abracei a galhofa, eu acredito, eu aceito, me divirto muito. Pra mim, quando a gente tem episódios com o Arturito, malucão, com o lança-chama, causando no meio da Casa da Moeda, e ele quer jogar granada, ele quer jogar bazuca, e ele coloca escudo tático ali na empilhadeira e faz... É loucura! É um absurdo! Parece que o Arturito cheirou todas e resolveu tacar fogo na turma. Cara, que da hora, sabe? Obrigado! Obrigado por me entreter com uma coisa tão ridícula, tão absurda, como esse tipo de sequência. Só que La Casa de Papel também tem méritos dramatúrgicos, assim, muito bons. Eles são competentes no desenvolvimento de personagens. Muito bem! Você se importa com quase todo mundo que aparece em tela. E se importar é diferente de gostar. Quando você vê o Gandia e torce pra ele morrer, quando você odeia o Gandia, você se importa. Se você não tivesse nem aí, ah, indiferença. Então eles... O Palermo é praticamente um Berlin 2.0. Puta personagem, sabe? Todo mundo! Todos os novos personagens que aparecem, tanto os protagonistas, os antagonistas, é sempre muito bem construído. Eles conseguem dar tempo de tela e colocá-los em ações importantes constantemente. E eu fico imaginando como deve ser a sala de reuniões dos executivos da Netflix e dos criadores de La Casa de Papel pra essa conclusão da série, né? Os caras falaram assim, bom, olha esse tanto de dinheiro que a Netflix deu pro torçamento, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos explodir tudo! Pega aí, contrata os melhores profissionais de tiroteio, de explosão e vamos explodir tudo. Ah, mas será, gente? Não faz sentido. Pensa que, na vida real, se explodisse a coluna, foda-se, gente. Vamos explodir tudo, tá? Mas tiroteio... Vamos fazer! Eu quero explosão e tiroteio sem noção pra gente acabar esse negócio, realmente, de uma forma inesquecível. Porém, nós temos uns problemas narrativos que geram munição pra quem quiser criticar à vontade, porque, realmente, tem muita gordura na história. A gente tem aquele monte de flashback... No meio da Ação Desenfreada, tem aqueles flashbacks da época de Tolido, lá nas primeiras temporadas. Tem flashback do Berlim assaltando, com um filho perdido. Inventaram um filho pro Berlim. Ah, Berlim tem filho? Tem! Coloca ele aí nessa parte. Aí tem todo aquele romance da Tóquio com o brother de Sensei, sabe? Eu não sei se eu me importo muito pra isso, mas eu sei por que existe. Eu fico pensando assim, por que eles estão colocando essas gorduras na parte 5? E tem motivo. Os flashbacks do Berlim, mostrando ele como um ladrão sofisticado, charmoso, me soa como uma tentativa de engatilhar um spin-off do Berlim, sabe? Mostrar o passado dele. Meio Lupin, sabe? O ladrão charmosão, inteligente, que tem uma namorada pianista, e eles têm acesso a lugares sofisticados e ricos que ninguém nunca teria se não fosse essa combinação toda. E todo aquele assalto ali envolvendo o filho do Berlim, que a gente vê nos flashbacks, foi muito Missão Impossível. Aquilo ali é a cara de Missão Impossível. A gente rica, barquinho no canal no final de tudo, uma coisa que você não havia nem pensado, mas o Berlim pensou em tudo, e isso cabe uma série inteirinha do passado do Berlim glorioso como um ladrão sofisticado. Tipo o Lupin. Você consegue imaginar isso, diretor? Uma série solo do Berlim, você assistiria? Não. Ele odeia a La Casa de Chapada. Não sei o que eu estou interagindo com ele nesse vídeo. Só por essa teoria do Berlim já vale um valeu. Clica aqui no valeu, contribua para esse canal maravilhoso. Não importa o valor, todos os recursos arrecadados com o botão valeu serão reinvestidos em tecnologia aqui para esse canal. Olha que coisa mais linda esse canal, gente. Olha a qualidade que você está assistindo. Olha essa fotografia especializada. Olha esse áudio. Olha essa edição. Tudo aqui é com muito carinho, muito capricho e custa muito dinheiro. Então, manda o seu valeu, que só por essa teoria... Ah, e no final do vídeo tem o momento valeu? Valeu eu, onde eu vou enaltecer quem fortaleceu o canal. Vou citar seu nome, vou te mostrar aqui na tela, pô. Parcidade. Já os flashbacks da Tóquio com o Miguel Ângelo, aquilo ali foi mais para eles poderem usar a analogia, a poesia que eles quiseram fazer no final, que foi um pouco tosca, um pouco piegas, de que toda vida, na verdade, é uma coleção de vidas. Toda vez que você teve um momento importante na sua vida, você viveu uma vida. E ela quer agora que o Rio tenha uma nova vida. Ah, agora você está aí no buraquinho, não se preocupe. Essa vida acaba, mas viva a sua próxima, porque eu também tive várias vidas, tive vários romances. E a montagem da sequência final ali é uma loucura. Sabe, tem tanta coisa acontecendo. Quem sofre de ansiedade ver essa morte da Tóquio deve ser complicado para o coração, porque a Estocolmo está tendo uma crise de overdose lá embaixo, está o Rio e a outra berrando, pedindo para a Tóquio pular, as caras estão invadindo, a galera está tentando furar a parede para chegar, está o Rio com uma britadeira, está o professor, pelo amor de Deus, a Tóquio pula, a mulher pula, que doideira. E todo mundo queria ver o safado do Gandia morrer desde que ele passou a Nairobi. Então, cara, esse final, para mim, foi muito divertido. Beleza, você fica... Ah, não acredito, vai acabar só em dezembro. Mas, para mim, só pela ação desenfreada, absurda, insana... Parece que o Michael Bay está na ilha de edição, né? Tanto corte... Pá, 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 tiroteio... Que loucura! Mas e no final de tudo isso? Quais serão os frutos deixados por La Casa de Papel tanto para a Netflix e para nós que estamos assistindo? Qual vai ser a recompensa de ter acompanhado essa insanidade dessa série? Em termos de história, me parece que La Casa de Papel está caminhando para algo que envolva redistribuição de renda. Eu acho que eles vão compartilhar todo aquele ouro roubado com a população. A ideia é que eles se tornem símbolos, mártires, porque como eles já colocaram a cara deles à tapa, não tem para onde fugir. Então, agora, será que todo mundo vai morrer no final? Eu acho que não. Eu não acho que todo mundo vai morrer. Mas eu acho que a ideia realmente é compartilhar a riqueza e não ficar só para eles ali, para os atracadores. E, para a Netflix, o legado que La Casa de Papel vai deixar é uma possibilidade de uma franquia global. Eu acho que nós teremos La Casa de Papel Brasil, Estados Unidos, Alemanha. Eu acho que essa é uma história que vai ser replicada em vários outros países, quem sabe com uma participação especial sempre de alguém do elenco original. Então, vamos fazer a Casa de Papel Brasil. Vai ter algum assalto no Brasil, vamos roubar a Casa da Moeda no Brasil. E o professor aparece em determinado episódio, faz uma participação especial à distância mesmo, meio que ajudando, meio que auxiliando. Ou, quem sabe, algum dos bandidos originais ajuda no assalto. E eu acho que isso vai se espalhar no mundo inteiro. Essa é a minha teoria sobre o legado de La Casa de Papel, uma franquia global para a Netflix explorar em diferentes mercados. E eles podem até amarrar isso com a história, sabe? Ah, aqui no Brasil as pessoas viram um assalto da Espanha, se inspiraram e, por isso, resolveram fazer. Meio que vira um efeito dominó, não só para ter histórias separadas, mas para conectar com tudo que aconteceu no La Casa de Papel original. Agora é aquele momento que eu vou enaltecer, vou notar você que mandou um valeu na semana passada e contribuiu para que esse canal continue cremoso, maravilhoso. Um beijo especial para o Daniel Mesquita, que mandou R$10,90. Para a Estela Xavier, que mandou o cincão. Maria Isabel Cury mandou R$10 e mandou um comentário aqui. Parabéns pelo conteúdo sempre, pessoal. Muito obrigado, Maria. Luiz Pereira mandou 5 euros. Olha que chique, né? Estamos falando de uma série europeia, nada mais justo. Muito obrigado, Luiz. Carla Regina da Silva mandou 10zão. Muito obrigado. Wagner Souza mandou R$2 e mandou aqui até um comentário. Estou na fissura para assistir Why The Last Man e torcendo para você fazer a cobertura da série episódio a episódio. Olha, eu gosto dessa ideia. Será que rola um mimicã de Why The Last Man, diretor? Que rola, hein? Que rola. Gosto dessa ideia. Gustavo Forster Rocha mandou R$2. Muito obrigado. Denilson Barros mandou R$2. Muito obrigado. Caio Vicente mandou Cincão. Muito obrigado. Julia Salsman mandou dois contos. Muito obrigado. E terminamos com um comentário aqui polêmico do Teco Mendes que mandou R$10 e falou o seguinte... Por que seu canal tem bem menos inscritos que merecia? Teco, muito obrigado. Fico feliz que você curta o nosso trabalho. Mas é isso. Série Maníaco serve para tocar ideia com a galera que é fã de série, tá? Aqui a gente gosta mesmo de ser o canal nichado, né, diretor? Muito obrigado. Até semana que vem. Você que ficou... Que isso?